. Pra caralho, você sempre é amarelo, todo o negócio que eu ponho é amarelo. Você pode comprar, Capacete. Ó, sigo o mestre, sigo o mestre. Sigo o mestre! Sobe na moto! Olha só! Põe um atrás do outro. Sobe na moto. Ah... . Sigo o mestre é foda, véi. Você tem que ir pro vídeo. Bom, galera, então a gente vai mostrar a trajetória, então, até chegar a um ponto do mapa, tá? Em um dos pontos que a gente vai. E véi, sai correndo, porque o cara aqui não é nosso amigo, não, véi. E vamos nessa, Zanin, vamos nessa. Ai, meu Deus. Ai, Zanin, eu aqui sou barbeiro, caralho. Peraí, a gente não marcou ainda no mapa. Marca no mapa aí, Zanin. Peraí, vou marcar. Nossa, eu matei os caras. O Zanin já marcou aqui no mapa, então, galera. E a gente vai segui-lo, né? Junto com o Golun aqui. Então, vamos nessa. Oh, yeah. Lembrando que eu vou tirar aqui as músicas pra não dar copyright. Colocar as músicas mais nada a ver possíveis. Uhum. E vamos lá. Bom, lembrando que eu estourei o farol da minha moto, então eu tô sem farol lá. Que coisa horrorosa. Uhum. E acho que nada de ruim vai acontecer. E nossa galera lá da Loves ficou tudo pra trás, véi. Que a galera apareceu aqui. Single Mestre foi foda. A gente vai fazer um vídeo, galera. Esquerda, esquerda. Galera, deixa no comentário do vídeo aí se vocês querem que a gente faça um single mestre. Um vídeo single mestre com vocês. Vai ser legal. Vamos lá. Isso é bem da hora. Vai, vai, que eu tô indo bem atrás de você, então tá bem tranquilo. Aham. Bom galera, a gente tá indo então, lembrando, para o primeiro salto único. E a única trajetória que nós vamos mostrar, pelo menos eu acho, é a primeira. O restante vai tudo... Vai haver cortes onde nós aparecemos já fazendo os saltos. E outra coisa interessante, galera. Zanin, você mexeu na sua moto? Sua moto tá correndo demais? Não. Acabei de comprar. Ah tá, eu agachei aqui e agora eu tô correndo mais. Bom galera, é o seguinte. Na descrição do vídeo tem um grupo da Loves de GTA V, cara. Um grupo lá do Facebook só nosso. Só de GTA V online. Então, cara, já participa lá se você tem um jogo. Que é nóis, velho. A gente vai conseguir fazer muita filura junto, velho. Muita firula. Vamos lá. Cara, a outra galera da Loves. A outra galera... Pera aqui, pera aqui, pera aqui. É exatamente... Ah! Seu louco! Cadê? Peraí, agora eu tenho que ver exatamente qual é o salto único. Bom. Beleza. Ok. Acabou de chegar o sargento que chegou. O salto fica... Peraí, vai ter uma... Eu acho que é interessante a gente ir lá de cima, cara. Bom, galera. Então é o seguinte. O que a gente decidiu no momento? O Zanin ficou com dúvida se o salto era onde a gente estava mesmo. Mas ele ficou com dúvida exatamente qual é o ponto. Então, nós vamos fazer salto exatamente nos pontos. Vai, vamos acelerar aí. A gente vai fazendo pontos exatamente onde ele fez antes de gravar o vídeo. Meu Deus. Beleza? Então, vamos nessa aqui, Zanin. Aham. Vamos nos pontos da cidade que são mais fáceis também. Então, fechou. Nós vamos fazer 20... E que vai vir mais rápido. Lembrando que nós vamos fazer 25 saltos. Então, véi. Prepare aí o estômago, véi. Isso aqui vai virar tipo um parque de diversão, mano. Vamos frio da barriga, véi. Oh, yeah. Ah! Ok. Sofri acidente. Morri. Eu tô falando com Jesus. Aí, beleza. Agora a gente tem que entrar aqui no campo de golfe. Ok. Então, vamos entrar no campo de golfe. Bora ver. Beleza. Caralho, Zanin. Escuro é difícil. Caralho. Cadê? Cadê vocês? Tô aqui. Tô aqui atrás, aqui. Aí, cuidado que você não vai no meio do... 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 Do como chama. Não, eu tô aqui. Tô aqui perto de cima. Relaxa. Tá. Agora que tá de noite, tá meio difícil de ver aqui. Pera aí. Oh, yeah. Então... E aqui? Beleza. É aqui mesmo? Aí, galera. Então, esse aqui é o primeiro salto único que nós vamos fazer. Então, vamos lá pra trás. Se esse Guilherme e a galera deixar, então a gente consegue fazer isso fácil, né? Mas o cara fica batendo em mim. Eu só... Eu acho que merda do outro lado, acho. Não sei. Acho que é. Não, dá nada. Vamos pular aqui, vai. Bora ver. Vamos preparar nossa moto aqui. Ficar bem no estilo. Ai, meu Deus. Eu tô dentro de carro. E preparar o salto único aqui. Um louco já pulou. Vamos lá. Vamos pegar mais distância aqui. Eu vou ter um loiro aqui atrás de mim que eu não faço ideia. Eu tô indo. Vai lá. Ó, Zaninha. Zaninha, Zaninha. Uhul. Deu certo? Fracassado. Toma bastante distância. Tá bom. Beleza. Tô pegando bastante distância. Bem distante. O cara tá até mostrando o dedo para as árvores aí. O cara é mal de coração. Então, 3, 2, 1. Acelerando e... Uhul. Vambora. É agora. Agora ou nunca. Uhul. Solto único. Yeah. Puta que é um pariu. Enganjei no negócio ali. Ai. Que bosta, velho. Ai. Nossa, velho. Cadê minha moto? Nossa, eu caí aqui também. Essa aqui é minha moto, né? Eu fiquei, velho. Minha... 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 Como se diz? Minha costela foi pro saco, mano. Caramba. Não, velho. Difícil de completar isso aqui. Vamos tentar de novo, galera. Pera aí. Se não der, bom. Pelo menos o povo sabe onde eu salto. Não! Aí, acho que eu vou completar. Não. Caramba. Minha moto caiu na água. Sério? Ah, não, cara. Ah, não. Ah, não. Bom, galera. Vou fazer o seguinte. A minha moto caiu na água ali. Esse veículo é do Zanin. Ele tem que dar permissão. Vai lá. Ah, é. Beleza. Ok. Pera aí. Cadê? Ainda logo, anda logo. Pronto, pronto. Ok. Bom, galera. Então, a gente vai tentar fazer o salto com o Zanin. Vamos ver se ele vai dar certo aqui. Beleza. Então, cadê aqui o negócio? Vai lá. Vai dar a voltinha. Acelera, filho. Acelera. Vai no pau. Onde que é? O Zanin tem um péssimo sentido de direção. E atropelaram alguém. Ai, meu Deus. Vou morrer. Fracassado. Fracassado. Pule de nada, velho. Fica pra próxima. Ah, não. Pelo menos sabe onde é o salto. Ah, não. Ah, desisto, velho. A gente é muito burro. A gente é muito burro. Bom, galera. Vamos para o próximo salto, então. Ah, não. Ah, não. A gente é muito burro. Ah, não. Puta, eu não acredito. Peraí. Eu preciso morrer, filho. Vem cá, Zanin. Vou dar um soco na sua cabeça, filho. Poxa. Ele tá falando que eu não vou passar. Ah, não. É que você tem que sair do meio. Tem que ir pra rua. Ah, peraí. Deixa eu pegar carona aqui com o Gollum. Peraí. Vai lá, Gollum. Tira a gente daqui. Pelo amor de Deus. Não aguenta ficar aqui. Ajuda a nós. Aê, rapa. Isso aqui que é Lopes, mano. Segura no puta que pariu, velho. Beleza. Então, é aqui que eu fico. Valeu. Muito obrigado, tá? Para o carro. Puta que é o pariu. Ai, eu vou morrer. Bom, galera. Aconteceu o imprevisto isso aqui. Então, vamos nessa. Eu vou de dojão mesmo. Aí, quando eu chegar lá. Peraí, Zanin. Peraí. Para o carro aí. Para a moto. Ah, peraí, cara. Não para na minha frente, não, mano. Você matou. Pô, mas você para na minha frente, velho. Você suicida, velho. Para no acostamento, mano. Isso que dá, né? Não ter carta de motorista, velho. Vamos embora, velho. Sim. Vamos nessa. Vamos lá. Onde eu estou com a mão, fi? Coloca no comentário, galera. Onde eu estou com a mão aqui. Ai, ai. Bom, galera. Nós vamos para o segundo salto único, então. Vai lá. O próximo salto único é aqui, exatamente na rampa de estacionamento. Ah, que gracinha. Então, beleza. Eu vou fazer junto contigo, então. Sai daí, fi. Estou todos os carros aqui. Nossa, tem que ser lá na puta que pariu e fazer o salto inteiro? Oh, yeah. Entendi. Bom, então, peraí. Deixa eu ver se eu consigo ligar para o meu mecânico e trazer a minha moto aqui. Peraí. Galera, eu vou pegar meu dojinho que ficou lá para trás. Ficou meio... Esse salto aqui dá para fazer de carro, aparentemente. Então, eu vou tentar fazer de carro, beleza? É... Peraí. Deixa eu marcar aqui para vocês verem aonde que é mais ou menos. Está vendo aqui? Ó, o mapa inteiro. Estou bem aqui. E, salvo engano, o salto é aqui, ó. Nesse xizinho. Então... Letters dodes. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O foda é que meu carro está estragado, né? Então... A roda de trás está foda. Está totalmente destruída lá. Está perdendo até a direção do carro. Mas... Nada que nos impeça. Vamos lá. Deve pegar um espaço aqui. E... Salve Toretto! É nóis! Uhul! Saltou? Vamos lá, vamos lá. Vamos saltar agora. Vai, vai, vai. Correu, correu, correu. Correu. Porra, mano! Tem um hammer na frente aqui do salto. Ah, véi. Vai se lascar, véi. Tira esse hammer daí. Ok. Vamos nessa de novo. Vamos lá. Tudo ou nada. Saltando geral. Agora vai dar certo. Espero que ninguém me atrapalhe ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chegando. Vamos saltar. Vamos saltar. Vamos saltar. Aaaa! Foi mais ou menos! Concluiu? Não. Cara, tem certeza que é aqui? Não apareceu nem fracassado. Bom, galera. Então é o seguinte, o. Vamos tentar fazer o salto aqui, só que o salto é ao inverso. É no mesmo local, só que é totalmente inverso. E aí tem um carro virado pra cabeça pra baixo, véi. Olha lá, mano. Os caras atrapalharam a gravação dos não. Nossa, aqui, véi. Bom, galera é o seguinte. O salto é exatamente onde a gente tava falando Só que do lado inverso O sargento júnior, ele atrapalha sempre Todas as nossas gravações, sempre, sempre Avenue, até a cabeça do Nile, que dá a nossa Lista da PSN Então, cara, ele colocou um carro bem no centro Lá, virado de cabeça pra baixo, tá? Então ele atrapalhou, então nesse ponto aqui a gente vai tentar de moto Então vai, Zanin, vai! Vai, vai, vai! Bora ver se vai conseguir Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o salto lá Mesmo que dê falhado, não tem problema, galera Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, Zanin! Ah, meu Deus Aê, o carro saiu do meio, ah, não Tá aqui, enfim, mas dá pra tirar Aí, agora dá pra tirar o carro Nossa, aleluia Vamos lá, galera, peguei a distância boa, então Vamos acelerando aqui, velho, vamos ver se a gente vai conseguir Fazer o salto, sai da frente, né, galera Ih, espero que ninguém apareça Nossa senhora Que pariu, velho Os caras se atrapalham, mano Vai, vai, agora vai, agora vai Bora ver, bora ver É o time Você conseguiu, Zanin? Eu bati também Vai, 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 vai Vai Uhul! Nossa, que salto maluco, mano Concluiu? Aê, salto concluído, aleluia Cara, esse salto foi da hora, mano Agora vou eu Vamos ver Vamos ver o Zanin, vamos ver o Zanin, vamos ver o Zanin Concluiu Concluiu? Aham Fechou, galera Bom, vamos nessa então Para o terceiro Cara, a gente não vai fazer 25 saltos Pelo amor de Deus, Zanin Não vai dar desse jeito Vai, vamos lá Escolhe mais um salto único aí, mano Bom, galera Então nós vamos fazer o terceiro Né, o terceiro salto aqui, ó Tá vendo aqui? Vou colocar aqui no mapa Para vocês darem uma olhada Exatamente aqui no mapa Dando um zoom Bem aqui, ó Aqui, galera Tem um posto de gasolina, certo? Bem aqui Então a gente vai com o Zanin Zanin, vai lá Aham Quando vocês verem O posto de gasolina azul aí Então é a parada Beleza Aí vai ter que subir aqui Vambora, então Subindo E let's do this Pode ir pelo barro aqui Pode ir pelo barrão? Uhum Ok Vamos lá brincar de motocross Com as motinhas Suzuki Uhum Uhum Ué, aí, ó Tá vendo aqui? Cadê, 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 cadê? Out, bati Aqui Aqui tem estacionamento, certo? Aham, certo Tu vai na rampa de cima Aham Aí aqui, ó Tá vendo? Tem um buraco Nossa, tem um carro Que louco Vi, vi Aí, beleza É esse aí É esse salto, então? Aham Então a gente vai ter que dar um espaço Bem legal Então vamos tentar Tem que ser de moto, galera Não tem escolha, não 3, 2, 1 E... Agora Vambora Espero que eu não erre a mira Ô, caceta Tinha um quebramolinho aqui, velho Nossa, Zanin Puta que pariu De novo, galera Pera aí Vai, vai De jeito aqui Bora Vamos, vamos, vamos Vamos Uhul Aê, garoto Salto único concluído Vai, Zanin Sua vez Tô te esperando aqui Pra galera ver Beleza Tem uns caras até capotando ali Tomar uma distância Bora ver, bora ver Nossa, o cara voando ali Nossa, que loucura, galera Vai lá Vai, Zanin Vai pular Zanin Vai pular Beleza Tô tomando distância Nossa, acidente ali Tô meio distância Agora acelerar Acelera E boa sorte Tô indo Tô indo Três Vambora Dois Ai, 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 ai Ah, velho Tem cara atirando aqui, mano Nossa, eu caí no chão Mas patifei tudo aqui Oh, o arroz Azos Pipocou eu aqui, mano Ah, vambora Vai pro outro salto aí Caralho Esses caras online É foda, velho Bom, galera Então é o seguinte O quarto salto É exatamente nesse ponto aqui Vocês estão vendo que já tá um de noite Porque a gente enrolou pra caralho Até conseguiu fazer isso aqui E no mapa, velho Olha aqui, ó Tá vendo o mapa onde tá? Pois é, o pulo é bem aqui O salto, tá? O quarto salto que nós vamos fazer Então vamos lá, Zanin Mostra o caminho aí Alright Então pra guiar melhor vocês aqui Vocês vão ver esse túnel aqui Nessa estrada aqui Avenida, não sei Exatamente Pega pela direita Subindo E aí Aí vai ter essa rua aqui A mesma rua Só que tem no sentido contrário Ok E só acelera Pera aí, pera aí Opa Opa, aguenta aí Pera aí, deixa eu ver Então tá É só pegar essa rua aqui, né, Zanin? Aham Então, beleza, galera 3, 2 Zanin, vamos junto aqui, ó Do meu lado aqui, ó Sem bater um no outro, vai Pera aí Bora Bora Tá acabando com o meu pneu Vai, 3, 2, 1 Soltou Vai Vamos Bora, vai Vamos lá, galera Olha o salto Vamos na rua Vocês entram aqui no meio do barro Exatamente Bem aqui, galera Aí é só saltar, velho É só alegria Vai Uhul Aê, garoto Salto único Eita Eita Vixe, mano Furinho em duas rodas Bom, galera Esse aqui, então Foi o quarto salto, tá E agora Vamos para o quinto E vamos para você Agora, velho Bom, galera Então agora finalmente Vamos pular aqui Porque, puta que pariu O jogo não tá colaborando Zanin Qual que é a recomendação Que você dá aí pra galera, velho Quando vai pular nada aqui Então, para esse salto aqui É bom você não tomar muita É bom você não tomar muita distância Porque senão você vai pegar muita velocidade E vai parar lá nos lacos Ou nas casas que estão lá embaixo Então você vai bem pertinho aqui E tá bom Então, beleza Você vai primeiro, como é que é? Beleza Aham Então vai lá Vai você primeiro Vai lá, vai lá Corre Ok Acelera Galera, vocês estão vendo lá Que o Zanin vai passar bem no meio Olha lá, viu? Então, cuidado com as laterais Porque tem algumas escadinhas lá Nossa, o Zanin Aham Mas enfim, bora 3, 2, 1 É a nossa vez Salto único Let's do this, man Iuhu Oh, não valeu isso não, velho Nossa, valeu Mas muito obrigado, Zanin Muito obrigado por ter me derrubado Eu te derrubei Nossa senhora Que isso, velho Um carro voou também Junto O Michael Você só vê o corpo no chão do Zanin, velho Que Michael é responsável, velho O cara pegou a rampa com o carro rosa lá E eu tava andando de boa E pá O carro caindo, hein Nossa, o capacete do Zanin Tadinho do Zanin Coitado Bom, beleza, galera Vamos então agora para o próximo Bicho, mano A galera tá pulando tudo aqui Olha o Biel É, galera Aquele negócio que ele falou Você pula muito alto, velho Você vai parar lá Na puta que pariu, velho Igual o Biel parou, ali, ó Lá nas casas Lá na piscina, lá Olha onde ele tá É Igual onde minha moto foi parar Olha que bacana Bom, então vamos para o sexto, né O sexto é esse? Sim Ah, não sei Vamos nessa aqui Bora lá Bom, galera Então aqui o próximo salto Que nós vamos fazer Exatamente aqui Vou mostrar no mapa pra vocês Marca aí Que é esse aqui, galera Tá vendo aqui, ó Bem no centro da cidade Mais ou menos Aqui desse quarteirão Tá ligado? Então o que que acontece Tá vendo essa rampinha aqui, ó É exatamente o que nós precisamos fazer Mas precisamos pegar impulso, né Zanin? Aham E eu acho que esse aqui Como tem uma parede logo ali na frente De uma casa Acho que também não é bom De muita distância É, então acho que daqui já tá ótimo O Michael tá pegando a distância também ali Já tá fritando os peneis Peneis dele, né Peneis, peneis E aí? Quem vai primeiro? Beleza Ah, vai na frente Então, pera aí 3, 2, 1 Vamos lá, galera Vamos lá Salto único Deseja em sorte, mano Uhul Uhul Ih, fracassou Eu fracassei também Ah, não Zanin, Zanin fala que a gente tem que... Ah, Zanin Vamos mais distância Vamos de novo, galera Vamos de novo pegar uma distância maior Bom, galera, aqui Então, eu peguei uma distância muito maior Vocês estão vendo lá Que tá lá na frente, né Lá na frente da árvore Então, eu acho que daqui já tá suficiente Então, vamos acelerando aqui Peraí Vamos nessa Ai, meu Deus Nossa, velho Ah, não O meu Mike atrapalhou Caralho Ô, Zeruela Vamos lá Acelerando, galera Acelerando, acelerando Uhul Vamos nessa Na frente Ihul Agora foi Aê Beleza Salto único Concluído, mano Galera Galera Você tem que pegar aquela distância lá Que eu falei pra vocês Olha o Mike Ih, pantera cor-de-rosa Pulou bonito Boa Ah, é isso aí, Zanin Tamo Tamo Veloz furioso aqui, velho Eita Viste Nunca mais vocês fazem isso, velho Seis dois Bateu a roda da frente E um voou, né Bom, Zanin Marca pra nós aí E vamos mostrar pra vocês agora O próximo salto Alright Bom, galera Então, o nosso próximo salto único Aqui É exatamente esse que vocês estão vendo aqui Que ele Cara, galera Ele sempre tem a ver com obra, né Ai, caralho Gripe E é o seguinte Vamos dar uma olhada aqui Um já saltou E, olha só No mapa aqui, ó Bem na rodovia Muito louco Aqui, ó É bem aqui, mano Onde a gente tá, tá Esse aqui é o Zanin Ele já tomou distância Então, vamos lá Onde ele tá, velho Vamos lá Zanin 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 Zanin, deixa eu ir primeiro Aí depois eu vejo você pulando Oh, yeah Beleza? Pra galera ver você saltando também Coisa mais delícia Aham Vamos lá Vai lá Cara, eu acho que a distância ainda tá pouca Pera aí Ó, você vai cair lá embaixo Não é nessa ponte não Eu acho que é lá embaixo Eu acho que aqui tá bom Ó, vamos ver, galera Aqui a gente não tem esto antes não Vamos ver Então, 3, 2, 1, hein Vamos tomar mais distância 3, 2, 1 Bora Bora lá Acelerando Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Uhul Cuidado pra não cair lá embaixo, galera Vai lá Uhul Aê, garoto Tranquilo Ai Concluiu? Concluiu Vai lá você Tu ainda Vai lá Olha o Zanin lá, galera Uhul Aê, garoto Ih, é fracassi Ah, saciara Eu falei pra você que você tinha que ir mais alto Vamos pro próximo, então Beleza Bom, galera O próximo salto aqui Que vocês tão vendo que é bem aqui, né Que a gente acabou de saltar A gente parou lá na frente Ali, ó Opa Bem ali na frente, né Então, logo aqui, galera, ó Sem muita distância É bem ali embaixo Olha lá Que massa esse salto aqui, ó Então, é pra lá que nós vamos agora, né, Zanin? Oh, yeah O Zanin fica mudo, gente É nóis Vambora Desce aqui embaixo Bom, galera O lado que a gente vai pular pra dar o salto O único que... Pra valer no jogo Você tem que fazer desse lado aqui Do lado de direita pra esquerda Certo, Zanin? O Zanin demora a responder Então, vamos nessa, galera 3, 2, 1 Estou lendo de baixo É o lado esquerdo Estou lendo de cima Ou a direita Então, 3, 2, 1 Lá vou eu Vambora Vamos ver, vamos ver Se eu vou conseguir Acelera o máximo, mano Ih, malu Vamos nessa Uhul, consegui Aê, garoto Só ainda Beleza Só vez, vai Tá bom Vamos ver, vamos ver, Zanin? Tentar dar um looping aqui Sei lá Vamos ver, vamos ver Ah, o Zanin pulou Ah, não deu certo Nossa senhora Caralho Parei em pé Like a Batman Viremos Que doido Galera Achamos então Aqui, ó Bem do lado também Vocês estão vendo Que a gente pulou Ali, ó Bem aquelas plataformas lá E tudo mais, né Então, o outro salto único É aqui, né, Zanin? Aham Eu acho que a gente tem Comar bastante distância Porque, se não me engano Tem que passar dessa ponte Então a gente pega A distância que a gente for preciso Vou pegar daqui ainda, ó Nossa, aqui já tá bom, né, galera Puta que pariu Vamos lá, galera Então, cadê o Zanin? Cadê o Zanin? Cadê o Zanin? Já passei você Você vai mais pra trás? Aham Caralho Eu tô aqui Ah, então, peraí Então, vou lá com o Zanin, galera Peraí Peraí E aí? Eu, como é que é? Você vai primeiro? Eu vou primeiro Eu vou na frente Você vai logo depois Então, vai lá Vai com o Zanin Acelera E eu vou Vai, vou junto até, galera Vamos lá Esquerda Vamos, 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 vamos Acelera o máximo possível E vamos torcer pra dar certo Uhul Uhul, consegui Ih, caralho, mano Ah, fracassei Ah, eu também fracassei Ai, galera Era pra gente ter passado por aqui, ó Embaixo, né Sabe Deus onde tem que cair Eu acho que a gente tem que passar isso aqui, Zanin Eu tô pouco pra gente passar Vamos de novo, galera Vamos de novo E let's do this Vamos lá, vamos lá Cadê o Zanin? Passa pelo centro, não Passa pelo centro, não Vamos embora, vamos embora, galera Todo mundo da torcida Levanta o braço aí Like a Genkidama Precisamos da energia de vocês Ih, vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Agora Ah, maluco Ai Nossa, galera É, realmente com essa moto aqui Não dá pra fazer isso A gente vai precisar de uma mais possente Deixa eu ver se consigo Ai, nossa Minha moto ficou na ponte E eu caí lá embaixo, morri E o Zanin faleceu Ok, Zanin Vai com Deus, Zanin Manda meu abraço pra seus e Jesus Aí, galera Chegamos então aqui Mais um salto único, tá Vocês tão vendo que ali embaixo Ali ó, onde tá aqueles carros engarrafados Lá na frente Vocês tão vendo que Foi aquela rampa que a gente pulou agora há pouco Certo? Então a gente tá no Na ponte de cima aqui Certo? Na estrada de cima Ih, tem alguém voando ali Pois é, galera Aqui tem uma abertura E tem uma pontezinha Bem aqui, ó É aqui que nós precisamos fazer o salto Certo, Zanin? Aham Então vamos pegar a distância E vamos nessa, velho Uhul Galera, o bom que aqui Dá pra fazer uma distância boa, né Zanin? É, só tô com a condição E na mente, tô ali na frente Eu tô preocupado com esses caras aí Online aí O Maia, com a galera aí Aham Eles ficam muito em cima Então vamos lá Bora, tô aqui Tô aqui Três Dois Um, vai Vai Vambora Vambora Nets Nudas Galera, muito Muito sangue frio nesse momento Que é um salto muito nervoso de fazer, velho Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá E... Nossa 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 Ainda consegui, galera Vou fazer outra, hein Vou emendar Uhul Haha, maluco Emendeu os dois Show de bola, galera Muito massa Vamos ver se a galera vai conseguir fazer Olha lá, um já capotou Outro Eu caí fora também Todo mundo, velho Vocês são muito doidos Bom, galera Então, o Zanin falou aqui Que o próximo salto Nós vamos fazer lá na área Do aeroporto Porque lá tem um salto Massa, Zanin Você não faz isso não, velho Esquerda Nunca mais faça isso Dirija, velho Não pare mais essa moto E... Vamos lá, velho Ah, o que foi? Ai, meu Deus Só tem barbeiro aqui, mano Vambora, vambora Vamos para o aeroporto Nossa Oh, meu Deus Nossa Senhora Chega Eu bati Caralho Bom, galera Já achamos nosso outro salto Que é exatamente aqui, ó Onde tem um prepare for take-off Tá ligado? Bem ali Esse aqui é clássico Esse aqui é muito clássico, cara Acho que quem ainda Nunca fez esse salto aqui no jogo, né E é isso aí Que nós vamos fazer agora, galera Vamos lá Deixa eu pegar a distância Eu não sei Até hoje eu não sei Eu não tenho que cair Isso aí E já já eu mostro pra vocês Onde ficou Não, vou mostrar agora no mapa, ó Pera aí Bem aqui, galera, ó Então tá vendo? Fico no sul, certo? Então... Opa, marquei por quê? Aham Aqui Você pode... Lá do aeroporto Ó, você vai descer aqui Lá na frente você vai ver o negócio Aí é só mirar Então 3, 2, 1 Bora, Zanin Pera aí, pera aí 3, 2, 1 Vai Vai Uhul Vai, vai você na frente aí, irmão Acelera com tudo Vamos voar Vou lá Eita, esquerda 3, 2, 1 E... Uhul Ô, louco Dá pra dar umas voltas no ar aqui Nossa senhora Fazer uns looping da vida, mano Nossa Nossa, fracassei Nossa, caralho, velho Vim parar em cima de um prédio, velho Eu me espatei no chão Vamos lá, galera Vamos pegar mais uma vez aqui Vamos ver se a gente vai conseguir agora Então... Galera, galera Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não sei pra onde que eu tenho que ir Vamos lá Uhul Ó, ó, ó Ó o looping Ó o looping Ó o looping Ó o looping Puts, grila Cai de bunda Ai, meu cox Ó, ó, ó Achei outro salto, galera Ó, galera Achei outro salto Em cima do prédio Eu acho que tem outro salto já, né Exatamente Galera, já vou me vender Você tá em cima do prédio? Eu tô em cima do prédio Eu caí aqui em cima Tô, tô Pera aí, então Vê o caiaí Eu vou acelerar pro caiaí Pera aí Ó lá, ó o Zanin, galera Ó o Zanin Não, não sou eu, não Ah, não Então não é, não Aquele ali Olha lá o capacete voando Não, não é o passarinho É, eu tô tomando distância E agora Tá vindo? Aham Vixe, mano Tem uma banana voando ali Uma banana Ai, meu Deus Sugiu um bombeiro aqui Vixe Olha aí, Zanin Aí, galera O Zanin tá vindo com tudo aí Bora ver Olha lá no mapinha Lá embaixo, ali, ó O cara tá vindo no gás, velho Não vou falar que no pau, não É você, velho Você viu minha moto? Eu vi, velho O Zanin não conseguiu vir, galera Bom, galera Vou tentar saltar, então, daqui, ó A moto foi e eu fiquei Galera, então o outro salto que a gente fez Você vinha por aqui e tal E era bem aqui Você fazendo esse salto Você pode cair em cima desse prédio Então aí você pode parar ele bem aqui E, velho Só acelera, velho Acelera e vamos tentar Vamos ver Se a gente vai conseguir saltar ali Vai, 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 vai 3, 2, 1 Ai, que acerta Nossa, que anota bem suda, velho Eu fui direto à parede De novo Bom, galera Vou dar a volta novamente aqui Peraí Faltou o monta vesgo O monta marmota Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá Agora vai, agora vai 3, 2, 1 E... Consegui Não, consegui Fala que eu consegui Ai Morreu Nossa, eu morri, cara Eu quebrei meus ovos Ai, ai Bom, galera Aconteceu, então, o negócio Aquele salto que a gente estava achando Que era um salto Não, era um salto único Então foi fail O único salto Realmente único mesmo É daquela pistinha preta lá Que a gente sai voando E cai em cima do prédio, tá bom? Não é não, Zanin? O Zanin testou aí O Zanin vai falar É coisa Foi Então vamos junto aqui Galera, o outro O outro salto fica na outra rampa Porque quem sabe Já jogou isso aqui Sabe que nessa Quando você faz Essa rotatória gigantesca São duas Duas São duas paradas dessas Então vamos lá, Zanin Bora, meu Tô de garupa, filho Mata eu não Ô, carai O Zanin suicida do carai, velho A moto vai parar um quilômetro na frente Gente, o Zanin é muito barbeiro, mano Deus, Zanin Vamos lá de novo Sai Tem carro voando até agora ali, gente Vai lá, vai lá Oi Cadê a gente? Não tem nada, velho Tô voando Ai, meu Deus O poste Concluído, concluído Concluído? É isso mesmo Só caiu Ah, galera Então é só pular Então pra mim não aparece Porque eu sou garupa Sabe o que você pode fazer? Hã? Enquanto tá lá no lado Você se joga Nossa Cara maldoso Nossa senhora Esses dois são barbeiros Bom, faz o seguinte Ó Então você fez esse salto aqui Certo Aí, beleza E caiu Você já volta aqui na mesma avenida Ao contrário Exatamente Pra fazer outro salto ali Que é do aeroporto Lá na frente lá Então é só correndo Vamos ver se o Zanin vai conseguir fazer Aham E bora ver, bora ver Ota Nossa, tem gente voando ali Nossa, o que aconteceu? O que que foi, Zanin? Ué? Só moto Só moto não presta, Zanin O que aconteceu? Só moto não presta, Zanin Vou roubar ela pra mim Que bizarro Então vai, galera Vou saltar aqui Bora 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 Aê, breca o carro Breca a moto Preta Vai bater Vai bater Vai bater Vai não, filho Uhul Saltei Aê, garoto Salto único concluído Galera Na hora que você vai bater A roda da frente No negócio lá Você, tipo Dá uma levantadinha na moto Tá ligado? Tipo esse aqui, ó Ó Você viu a explosão que deu? A rodinha vai Cara, eu tô vendo essas explosões Quem tá fazendo isso? Quando você saltou Fez a explosão, né? Ah, eu vi um barulho Ah Era pra fazer a explosão É o que eu fiz pra dar efeito especial Ah Zanin, vambora Pega a moto aqui Vó Letters do this Aí, galera A gente chegou aqui no pierce, tá? Chegamos no pierce aqui É aqui, ó Não é pierce É pierce Ah, que massa, galera Então o salto aqui é dentro do caminhãozinho, velho Oh, yeah Ó, então rapidão aqui Antes que alguém me mate Deixa eu mostrar pra vocês no mapa aqui onde é que é Ó, tem outro aqui já, ó Não sei se é salto Extremamente no sul Aguenta aí Extremamente no sul Então aqui, ó Bem aqui no, né? No corredorzão da morte aqui Bem aqui, beleza? Bom, então galera Vou tomar um pouco de espaço aqui E acho que aqui já tá ótimo, garoto Um pouco, muito de espaço Tá bom aqui? Olha, aqui tem outro já também Tem um monte Tá bom aqui? Tá bom Então eu vou nessa Eu acho Vamos lá Então, 3, 2, 1 Acelerando e let's do this Vamos lá Corre, Zanin Corre, Zanin Acelera Direita Acelera Ai, meu Deus Os caras tão tudo aqui Uhul Uhul Eu fracassei Aê Ah, fracassei também Que merda Ah, que merda, mano Vamos voltar lá, galera Então, let's do this 3, 2, 1 E... Deixa o cara sair da frente Nossa Nossa, velho Ai, eu vou zanin morrendo de novo Cadê você? Vai Eu tô esperando que esse carro saia da frente Vai, bora, vai Opa Vambora Pegando embalo aqui Ih, cuidar do que iniciou um ataque de gangue Ou sei lá o que Vambora Então, é nossa Os caras tão tentando matar nós aqui Mas não vai conseguir, não Bora ver, bora ver, bora ver Vamos ver se eu vou conseguir, galera Vai Uhul Ah, galera Tem que subir ali, ó Tem que subir lá em cima Ai Nossa, zanin Os caras me amarram Exatamente na minha Bom, acho melhor Vamos fazer outro já Bom, vamos fazer outro então, galera Galera Zanin, vamos tentar pegar então Aquele lá que a gente viu Voltando tudo Então, pega aqui, galera Vai voltando aqui Vambora Até explodindo tudo Efeitos especiais Ih, velho Eu vou cair na água Se eu fizer esse salto aqui, mano Sério Você fez? Salto único Concluído Quase morri É isso aí, galera Consegui mais um aqui, ó Bom, galera Então, o próximo salto Que nós vamos fazer aqui no pier É bem esse aqui do caminhão Tá vendo? Ó, lá na frente, galera Vou mostrar a arma aqui Só pra vocês verem Lá na frente, tá vendo? Lá na frentão Tem um caminhão com salto Foi o primeiro salto que nós fizemos Então, o outro tá bem aqui E minha moto Ela foi pra água Tá ligado? Então, cara Eu vou fazer com o Zanin Na garupa aí Vai lá, Zanin Boa sorte Beleza, vamos lá Vamos lá, galera Vamos ver se o Zanin Vai conseguir fazer o salto, hein? Vai lá, Zanin Todo mundo torcendo Força, Zanin Hashtag no comentário Hashtag forças Eu acho que também A moto dele pode ficar pesada Por causa de mim, galera Mas não sei Aí, vamos Foi pra esquerda Uhul Aí, fracassado Aí, fracassado Eu acho que, galera Pode ser que... Nossa 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 Like a balls Meu Deus Bom, galera Então, aqui O último salto do pier Que nós vamos fazer É desse caminhão aqui Tá ligado? Então, o primeiro salto Tava ali naquele caminhão Na verdade, aquele lá Lá na frente E ele fica aqui Bem do lado Cara Nós... Caramba, vai ser muito foda Nós temos que atravessar Esse oceano aqui Tá ligado? A gente tem que ir lá na frente E é isso Vamos torcer aqui Pra gente dar conta, velho Então, pra isso aí Vai pegar muita distância É, bastante longe E dessa vez Debaixo de chuva Porque esses saltos aí Debaixo de vários climas Bom, vou com tudo, hein Vou com tudo 3, 2, 1 E... Vamos lá Nossa senhora O Zeus tá do nosso lado, galera Vamos lá Ô, louco Olha a onda ali Nossa, eu bati Vamos ver se ele vai conseguir Vamos ver se ele vai conseguir Tem que saltar tudo Vai, vai, vai Ai, meu Deus Uhul Consegui, mano Parei de barra do caminhão Foi Salto único concluído Beleza, galera Beleza, agora eu vou se saltar Ah, não Nossa, olha lá, galera O fusquinha lá Vai cair na água Adivinha o que aconteceu Ai, meu Deus Só sai daqui Adivinha o que aconteceu Ó, o Biel O que foi? Você caiu na água Uhum Ah, Susan Tô falando, galera O Zanin tá doido hoje Não, mas não foi nessa rampa Foi tomando distância O cara foi dando ré Foi dando ré Foi dando ré Igual pica-pau Aí quando ele viu ele caiu Beleza, pera Eita porra Tá, ia falar em cair, hein Eu sou um bonecão Bom, galera Então chegamos mais um ponto aqui De salto, tá Então é bem aqui Que vocês tão vendo Eu vou mostrar aqui pra vocês No mapa É bem próximo De onde a gente tava Na verdade Então tá bem aqui, ó Junto a esse glomerado De pessoas jogando multiplayer E eu acho que tem jogador Que não é amigo aqui Não, é O Piro, inclusive, é aqui mesmo Se vocês forem por lá É o Piro É, então A gente tá no Piro ainda Bom, galera Vamos tomar o máximo de De Eita De Ah De espaço De distância, isso E aí, vamos nessa Vamos acelerar agora Letters do this Oh, yeah E Vai, Zanin Vai na fé Cê vai Lava na hashtag Vamos Força, Zanin Vai, mãe Não Na água, não Não Oh, você é um viado, sabia? Eu? Oh, todo mundo ficou na água Nossa Tem que tomar muita distância Pra esse aí Bom, enfim Cês viram onde fica o negócio A gente vai fazer não Vamos pro próximo Bom, galera Nosso próximo salto único É bem onde o Zanin Tá bem ali, ó Tem um concretão, na verdade E deixa eu mostrar aqui Pro mapa Pra vocês aqui, galera Pera aí É bem aqui, tá ligado? Fica perto do pier Mas fica um pouco mais Pro lado direito, beleza? Então fica bem aqui Vamos lá, Zanin Vamos pular? Aham Ó, tem uma plaquinha aqui Inclusive de um carro Saltando aqui Então, vambora Ah, vou pegar a distância Eu quero a máxima distância Que eu puder E... O máximo mesmo Ó, eu tô um naviozão aqui Que da hora Beleza Aqui já tá massa Até porque Nossa, o cara quase voou Em mim ali Então Tá pronto? Pera aí Então Let's do this Vambora Vou até Ó, dar uma agachadinha aqui Pra pegar mais embalo, galera Vamos lá, vamos lá Acelerando o máximo que a gente pode E... Deixa com nós Vai Passei Ai, meu Deus Nossa Ai, caralho Salto único fracassado Não sei porquê Eu concluí É porque eu acho que a gente O... Vocês viram que eu bati em cima do carro, né, galera? Eu dei uma quicada em cima do carro Mas se eu não tivesse quicado Teria dado completo, tá bom? Então é isso Vamos pro próximo, Zanin Beleza Então agora é o 18º, galera 18º, então bora Bom, galera O salto único dessa vez aqui É essa coisa bem no lixo Bem aonde tem o petróleo, né, Zanin? É, achei que ia ficar rico aqui no salto Então, beleza Bom, galera Fica bem aqui no mapa Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo? Lá no lado mais direito, inferior Bem aqui entre essas duas estradas, tá? Bem no centro mesmo Então vamos nessa, Zanin Vou pegar a distância aqui Pegar a máxima distância que a gente puder aqui Acho que aqui já tá bom Tá passando de bom, beleza? Uh, é Então, Zanin, você vai na frente? Como é que é? Eu vou na frente Então, vai 3, 2, 1, partiu E partiu Bora ver Ih, já até esqueci onde tá o negócio Aqui, beleza Bora, bora Vou tentar dar um mortal aqui Ô, louco Eu dei uma volta enorme Nossa, eu bati no poste Ai, meus cocos Eu bati no poste Porra, velho Não é pra ter morrido Tinha um poste de 3 metros aqui Vamos lá, galera Vamos tentar saltar então Dessa vez sem fracassar, mano Sem morrer Vai lá, vai lá, vai lá Nós que plana Nós que plana mesmo, Zanin Vambora Aê, garoto Salto único concluído Agora olha aí que eu vou saltar Vai lá, Zanin Pula Tá vendo? Tô 3 Peraí, tem um cara na minha frente Tem um cara Aê, não Esse aqui sou eu Esse aqui sou eu Ó o Zanin, ó o Zanin Olha a volta no ar Ó o Zanin, ó o morrendo Caralho, velho Que Zanin Caralho, velho Você deu um looping ali É, e o Biel saiu E o Biel saiu Arrastando a bunda, velho É, hashtag Força Zanin Que deu certo É isso aí, galera Então mais um salto único aqui Completado Vamos nessa, Zanin Vamos pro próximo Beleza É o seguinte Opa Vixe, que isso Que isso Você foi ejetado Da sua moto, velho Que? Nossa Você não viu isso, velho O que eu vi aqui, velho Você foi ejetado Da moto Você voou, mano Jogo pro gado do caralho, velho Ó, foi o seguinte Entra aqui Beleza Vamos continuando Ai, 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 ai É, ai, meu Deus Tem uma câmera alta aqui Com a minha moto Olha lá Não acontece o jogo não, velho É muito troll, velho Volta lá Vambora Aí, galera O salto dessa vez, então Aqui É do lado do depósito Do carro, mano E aqui Eu vou colocar no mapa De novo Só pra vocês verem, né Da onde é Já fica mais ou menos Quase no centro da cidade Bem nesse quarteirão aqui Tá ligado E, né De referência Fica o lado aqui Do lado, do lado, do lado Aonde fica Os carros apreendidos Bora lá Bora lá, Zanin Bora lá Bora lá E Direitão Entrando no estacionamento Direitão Opa O cara atrapalhou Vamos dar uma voltinha Ok Entrando Cuida pra um descer aí Cadê Aí, vamos subir O cara já passou direto Quase E Subindo Subindo Vou subir Vou subir 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 Opa E Eu tô aqui já Beleza Aí, tô vendo aqui o ferro Apoiado aqui Aí, galera Beleza Achamos aqui, então Cara Como é que é? Não precisa de muito espaço, não, né? É Vai aqui no final do ano Então fechou Então vamos lá, galera Vamos dar um salto lá E ver como é que vai ser Tinha um cara seguindo a gente de carro Acho que ele sumiu Ele não desistiu Tinha Vamos lá 3, 2, 1 Partiu Partiu, vai Uhul Vai, 3, 2, 1 Todo mundo Meu Deus Vai Uhul Aê, garoto Salto único concluído Quase que eu morro, velho Muito fácil Esse aqui é um dos mais fáceis, galera Muito fácil mesmo Bom, já estamos no vigésimo salto Vamos, então, para os 5 últimos saltos Let us do this Bom, galera O salto dessa vez aqui O vigésimo primeiro salto Ele é patrocinado pela É meio que a Sprite, tá ligado? Só que é o Sprunch Extreme Não é não, velho? Oh, é Porra, tinha que ter Extreme no meio, velho Que nhaca, hein? Mas vamos lá Galera, vamos pegar uma distância aqui E já já eu vou mostrar para vocês Onde fica no mapa, velho Mas, né De qualquer forma Muito, muito Muito fácil aqui Então vamos lá Vamos lá Vamos mostrar no mapa Beleza Bom, galera Está bem aqui, certo? Mais ou menos no centro do mapa Aquela hora a gente veio mais ou menos aqui Então, esse é bem aqui em cima Beleza? Está pronto, Zanin? Beleza, vamos lá Então, Let us do this De novo, vamos lá Let us do this Olha lá, galera A gente tem que subir lá No telhado desse negócio E eu não consegui, não Consegui Eu falei Eu falei Nossa Eu virei para a direita, galera A gente tem que virar para a esquerda Na verdade Bom, galera Mais uma tentativa Vamos ver se agora A gente consegue Terceira tentativa E... Nossa, que plana Ai, velho A moto derrapou, velho Porra, que droga De novo, de novo Bom, galera Agora vai Não é possível, mano Agora a gente vai conseguir Vamos lá Acelerando com tudo E... Aê, garoto Vai, vai, vai Aê, saltou de coco concluído Com o pôr do sol Mais lindo, velho É isso aí, mano Bem romântico Esse aqui foi para a Carol, velho O salto único mais romântico da parada E vamos nessa, velho Qual que é o próximo aí? Para a Carol da Motinho Rosa É a Motinho Rosa Que ninguém sabe quem é Vixe Bom, bora seguir para o próximo Vamos lá Eu bati, mas eu morri O Zanin morreu O carro atropelou E o corpo Jesus levou o corpo dele Amém Coitado de... Já vem mais tirinho de amigo Na PC Nossa Muito bom, vai lá Muito obrigado Bom, galera O... Vigésimo Segundo Ou terceiro salto Que nós vamos fazer agora É bem aqui Nessa rampa, tá ligado? Na verdade não é rampa, né? Em cima da avenida aqui A gente só vai saltar aqui Certo, Zanin? Oh, é Mais fácil de todos Então fechou E cuidado aqui De novo o João Ai, tem uns tanques aqui, mano Vazda aqui, velho Aí, beleza É aqui, ó Só tomar essa distancinha aqui Muito bom Galera, eu vou tomar distância Por causa daqueles tanques lá Bom, galera É... Acho que eles estão passivos agora Vamos colocar aqui no mapa Para vocês dar uma olhada Onde é que é É bem aqui Bem no centro da cidade Sai correndo e pula, beleza? Então vamos nessa Porque os tanques estão vindo Vamos lá 3, 2, 1 Só pular, mano Vamos pular 3, 2, 1 3, 2, 1 Matei uma mulher no caminho Uhul Bem fácil, cara Esse aqui foi o mais simples, né, Zanin? Uhul É só pular e cair e acabou Oh, é Agora vamos para o terceiro Último salto Olha os tanques pulando também Os caras são tudo badass Os caras são muito doidos Olha o outro tanque pulando também Esse povo está achando que é o que, velho? O Batmóvel Bora Terceiro Último salto Yeah Aí, galera A gente foi atropelado Surrado pela polícia A toa, tá ligado? E aí acabou que surgiu Uma galera aqui Que não é inscrito Pelo menos não está na minha PSN E dando carona, velho Para a gente buscar a moto, né, cara? E a moto do Zanin também está por lá E... Olha lá O Zanin está na garupa Do motoqueiro de trás Que massa, né, velho? Não é, né, Zanin? É, façam isso Não fiquem pegando tanques Explodindo a gente Muito obrigado Pois é, galera Quando vocês veem a galera jogando Tenta fazer amizade Não tenta ficar matando um ao outro, não Porque é muito massa Você fazer amizade no GTA, vai? Então, beleza Vamos pegar a minha moto lá E a gente vai lá para o próximo salto É nóis Bom, galera No vigésimo terceiro O vigésimo quarto, né? Salto Já estou até perdendo as contas, né, Zanin? Esse é o vigésimo terceiro O vigésimo terceiro Então é nesse estacionamento aqui também, tá, galera? Ele é muito legal Deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa Onde é, tá bom? Também fico no centro da cidade Porém, numa avenida Tá vendo essa avenida aqui? Então, fica de ladinho, tá ligado? Então vamos lá, Zanin? Ih, vai logo que de lá vêm os tanques Então vamos Vamos lá Acelera que os tanques estão vindo Mas já pedi para o Mike parar Que está atrapalhando a gravação Direito, direita Direito Vamos subindo aqui Vamos subindo tudo Chegou Maravilha Cadê? 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 Está aqui Yeah Cadê? Cadê? Essa placa aqui de cerveja caidona aqui Essa aqui é a outra patrocinada pela... Que nome é desse aqui, né? P... Sei lá o quê Pibweiser Bom, galera Só sei que eu não vou esperar aqueles tanques aparecerem Então a gente já vai pular Nossa O que foi? Não sei Explodir aqui Tá, tá explodindo O povo tá explodindo tudo Bom, galera Vamos lá Antes que o pessoal aparece Dá uma resinha básica aqui Tá pronto, Zanin? Beleza, vamos lá Então, 3, 2, 1 Foi Partiu Bora ver Partiu Ah, tomara que nós consigamos de boa Aí E sai o Toff Nossa, essa aqui é alta, velho Nossa E eu caí E fracassou E fracassou total, velho A gente não poderia ter batido lá na escada Nossa Mas tem muitos coqueiros aqui, galera Vamos tentar de novo Bom, galera Vamos tentar de novo Então, salto Pronto Pronto Então, vamos nessa Vamos lá Tentando não bater nos coqueiros lá, velho Vamos lá Ah Aê Nossa É o único fracassado, galera Galera, a gente não pode encostar o pneu Naquela base que vocês estão vendo, tá ligado? O foda é que a gente tá tendo um espaço muito curto pra fazer isso Acho que eu vou tentar só mais uma vez, galera Vamos lá 3, 2, 1 Vamos lá, de novo De novo, de novo Todo mundo tentando igual E tá massa, mano É assim que tem que ser E é assim que será Então, vamos, 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 vamos Uh Pulando, pulando, pulando Ah, fracassou, mano Pois é, galera Infelizmente Nós vamos precisar aí pra fazer esse salto de um carro Ou uma moto muito mais potente Essa moto aqui, se não me engano, é a mais potente de todas Então é melhor vocês pularem aí De carro, beleza? Cara, vamos pro próximo Vamos lá Agora é o penúltimo salto Penúltimo salto Então vamos nessa E eu já falei pro Michael que ele tava atrapalhando demais Ele pediu desculpa duas vezes Porque mesmo pedindo desculpa Ele veio lá e ficou trolando, saca? E vamos nessa E isso aqui que é gangue, galera Ah, é a gangue aqui, ó Mais foda E quem diria, né? Quem não gostaria de ter um macaco Atrás de você? Não, mentira Ninguém vai gostar disso O tio macaco Space Monkey Tube Vai acabar Empolgando demais nessa história Vambora Bom, galera Nosso penúltimo, né? Nosso penúltimo salto de hoje aqui Salto único É bem aqui Bem fácil de fazer também, tá beleza? O Michael lá tá vendo a gente Ele e o João, amigo dele Bom, galera, no mapa aqui, eu te mostrar Ele fica no centro da cidade Um pouquinho mais pro norte, tá? E fica mais ou menos Bem nessa curva aqui, ó Você vai aqui Vai, vai, vai E faz a curva, tranquilo? Então vamos nessa Com o macaco atrás de mim Nós vamos tentar saltar Vamos ser um... Vamos ver o macaco voando hoje Ou é Vamos lá E vamos nessa Pronto, amigo? Então let's do this Vamos lá Galera, é bem simples, né? Não é aquelas rampas bem capulosas Igual a gente tava fazendo agora há pouco É só saltar Chegou no chão, já era Facil Ih, eu fracassei Ih, eu também fracassei Mas que porra foi essa, véi? Eu apaguei língua Falei que era... Ai, minha cabeça, véi Eu sento a mais distância Tem que ser bem longe, eu acho Ai, tô morrendo de novo Ai, eu tenho que estar me batendo parado, véi Nossa, aí foi paia Bom, galera Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar sozinho Pra ver se a gente pega mais embalo E a gente consegue E o Zanin também Ele marcou lá com o círculo Aonde que a gente tem que saltar Então vamos tentar Vamos ver se os caras Não vão atrapalhar a gente Ih, beleza Não conseguiu atrapalhar Ah, polícia vagabunda Quase Ih, não Ah, saí Beleza, galera Bom, galera Tentam fazer Esse salto aí Ele deve ser feito sozinho, tá? Não faça com ninguém na garupa não Porque a moto vai ficar pesada E você não vai conseguir Bom, Zanin Vamos pro último Vamos lá Último salto agora Então let's do this Pra completar 100% aqui Quando você quiser zerar o jogo Exatamente Então vamos embora Bom, galera Então nosso último salto aqui Ele vai ser todo especial Porque, olha só Daqui a gente consegue ver A cidade inteira E a gente tá aí Com a galera da Lofton Muito obrigado a todos Que participaram aqui Porque é o último vídeo Então eu tô agradecendo A galera aí Porque nem tá aparecendo mais o nome Mas obrigado a você Que apareceu no vídeo E o Zanin vai agradecer Até o final do vídeo ainda Relaxa aí, Zanin Bom, galera No mapa aqui, ó Onde que fica, velho? Tá vendo aqui, ó Aqui é o centro Pá, você pode vir Pro norte Um pouco mais pra esquerda Pega aqui, ó Bá, 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 bá Pega aqui a construçãozinha E é bem aqui Né? Sem bronca Bom, então vamos tentar Né, Zanin Bom, cara Tem umas árvores ali, velho A gente vai ter que tomar cuidado Pra não esborrachar as árvores Eita Vamos lá Me viraram aqui Vamos lá Que tem uma lambretinha Olha o cara de lambretinha Ah, é massa Vambora, Zanin Vambora É... O que eu ia falar? Assim Então esse aí é o 25º salto Nossa São 50 saltos Mas pra você Completar o que quer Completar o jogo 100% Precisa só de 25 Só lembrando Exatamente Então é isso aí Todo mundo preparado? Vamo lá Pera aí Quer tomar mais distância? Vamo subir mais aqui É, eu acho, galera Que é bom a gente Tomar mais distância mesmo Vambora Vambora, vambora Vambora Nossa, o Zanin subiu Foi muito, né? Vamo lá Eu concordo com o Zanin Nossa, o Zanin caiu no chão Eita, cadê você? Falou o joelho Você foi no morro? Eu fui na... Eu acho que tá bom aqui, ó Nossa, tá bugado o negócio aqui Eu tô aqui, véi Então, eu tô aqui Bom, galera Daqui já seria interessante Bora, Zanin Vamo lá 3, 2, 1 Go Então, go, 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 go Vambora, vamo soltar Nossa, olha o Enzo de motor Lambretinho Que foda Eita, não sei não Opa, vou tentar Vou tentar Vou pular Uhul Pulei, garoto Fica, vendeu aí Que ele conseguiu Aê, cara De primeira, mano Que foda Deixa eu ver a galera pulando Deixa eu ver a galera pulando Cadê a galera? Cadê a galera? Foi junto Eu fracassei Tô indo de volta Então vai lá Aê Ó, galera Se liga que a gente é escoltado O Michael e o João Tão escoltando a gente Olha eu aí Aí, ó o Zanin voando Ihul Nossa Nossa O Zanin morreu Cris O Zanin tá com o Jesus, gente Só vai Ó lá Ó a lambretinha Ó o riso com a lambretinha dele Nem desceu Ele só cai apotando Deixa eu ver Bom, galera O Zanin vai tentar de novo Bora ver Aê Pulou mais um Olha lá Aê, garoto O cara de dupla ali Deu uma quicada Mas ainda parou em pé Isso aconteceu Ó o Enzo com a lambretinha dele Da hora Eu vou tentar dar uma volta no ar Aê, galera O Zanin tá vindo Vamos lá Vamos ver O grande salto do Zanin Vamos ver se ele vai conseguir Completar essa Na última chance Ih, lá vem o Zanin Tentando fazer o looping Ih, dá uma lá Consegui Ele morreu Não concluí Mas enfim Foi um belo salto Pô, foi um belo salto O cara girou bonito, velho Bom, Zanin Vamos pegar a moto aqui Pega lá E vamos escolher um lugar Pra gente finalizar o vídeo Beleza Bom, galera Então eu vou finalizar o vídeo Por aqui Chegamos A última